Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Rede Pública de Saúde agora é obrigada a fazer exame gratuito de câncer de próstata. Pacientes com doença no sangue, como anemia falciforme, ganham o sistema na internet para acompanhar o tratamento. Roda de Capoeira agora é patrimônio cultural e material da humanidade. E ainda, desmatamento na Amazônia cai 18% em um ano e é o segundo menor já registrado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!